O que me faz único, eu penso que é meu sorriso, as pessoas olham pra mim quando eu sorrio, isso é o único, elas veem, nossa, esse sim é o look. Eu gosto de ser modelo porque é uma área muito legal de trabalhar, você conhece outros tipos de países, outras culturas, é uma coisa que eu gosto muito de jogar vôlei, sair com os amigos, é isso. Eu gosto de ser modelo porque é uma área muito legal de trabalhar, você conhece outros tipos de países, outras culturas, é isso.